Novembro azul, mês da prevenção do câncer de próstata. Então vocês homens, fiquem ligadinho aqui nesse vídeo que eu vou estar falando sobre a sua saúde. Olá, eu me chamo Elisandra Kari, sou enfermeira estomaterapeuta. E como eu já disse, o tema é sobre a saúde do homem. O mês azul, que é novembro, esse mês é pra gente trabalhar a prevenção do câncer de próstata. Mas não só o câncer de próstata, mas o câncer de pênis, câncer de testículo. E vamos aos seis sintomas do câncer de próstata. Lembrando que o câncer de próstata, os sintomas, ele é silencioso. Esses sintomas que eu vou dizer agora, geralmente é quando o câncer está em estágio avançado. A melhor coisa é trabalhar a prevenção fazendo exames anualmente. Então vamos lá ao primeiro sintoma. O primeiro sintoma é a sangue na urina. Gente, um dos indícios da nossa saúde estar indo bem, é quando a gente está com aquela urina transparente, a urina clarinha, você está tomando bastante água, e aí a urina sai clarinha. Isso é excelente. A partir do momento que você começa a ver uma urina mais escura, turva, isso quer dizer que você precisa tomar mais água. Mas o sangue na urina pode ser um indício de câncer de próstata, que é conhecido como hematúria. Então observe sempre sua urina e qualquer coisa diferente procure um médico. E o segundo sintoma é o excesso de micção. O homem vai ao banheiro várias vezes fazer xixi. Então sempre está indo urinar. Só que ele percebe também que o fluxo, o jato de urina, ele é fraco e muitas vezes é interrompido. Então vocês homens começaram a ir ao banheiro várias vezes e percebe que o jato de urina não está como sempre foi na sua vida habitual, então é o momento de procurar um médico. E o terceiro sintoma é a perda de peso. É claro que existem várias doenças que ocasionam a perda de peso. Porém, se você já está sentindo algum desses sintomas, e também percebe que a sua alimentação está adequada, está se alimentando bem, e está perdendo peso, é o momento de você ir atrás, procurar um médico, ajuda para estar vendo o que está acontecendo. E o quarto sintoma é queimação na uretra. A uretra é para onde passa a urina, o sêmen. O homem muitas vezes lhe dá como achando que é algo passageiro, mas isso é um indício sim do câncer de próstata. Então se você começar a sentir queimação no canal da uretra, que é onde passa a urina, tem que ser feita uma investigação. E o quinto sintoma é a fadiga. A fadiga é o cansaço. Se você percebe que você está cansado, sem fazer algum esforço físico, tem que ficar em alerta, porque a fadiga associada a esses sintomas que eu venho falando, é um indício também de câncer de próstata. E o sexto e último sintoma são dores no quadril, no testículo, nas costas. Essas dores estão associadas devido ao desconforto no sistema reprodutor. E aí a dor começa a irradiar. Sem contar que o câncer em estágio avançado pode levar a metástase também. É tudo o que a gente não quer. Então gente, esse vídeo foi feito para você, homem, conscientizar não chegar a esses sintomas. E sim, fazer a prevenção. Para quem não sabe, o Novembro Azul foi criado para conscientizar os homens da importância da prevenção contra o câncer de próstata. Lembrando que o câncer de próstata, diagnosticado precocemente, ele tem 95% de chance de cura. E sem contar que o Novembro Azul também chama o homem para ser protagonista da sua própria saúde. De ele ir atrás, procurar um médico, fazer todos os exames, não ficar esperando pelas esposas, parentes, mulheres. E sim, eu sei que Novembro é um mês voltado para a saúde do homem, então o homem tem que ir sim à procura. Se já tem um mês para lembrá-los, por que não fazer? O que é mais importante? Não é a sua saúde? O foco do Novembro Azul é incorporar na cabeça dos homens aquela questão que não precisa ter preconceito de ir ao médico e fazer os exames. Tem que ser incorporado a toda a população que o melhor remédio é a prevenção. A prevenção de todas as doenças. Eu sei que o mês de outubro, que é outubro rosa, é voltado para a prevenção do câncer de mama. Já o Novembro Azul, prevenção do câncer de próstata. Mas imagina quantos câncer que não existe, que acomete homens e mulheres. E o que a gente tem que fazer? Ir atrás da prevenção. E a prevenção a gente consegue ir ao médico periodicamente, fazendo os exames. Sempre estar em alerta no que você está sentindo. Sempre estar olhando o seu corpo, se tocar. As pessoas com a correria do dia a dia pararam de se olhar, de prestar atenção de como está o seu organismo, o seu corpo. Sempre para ajudar o outro. A mãe sempre em cima do filho, o pai. Mas e aí? A sua saúde. Você precisa estar bem fisicamente para você poder ajudar o próximo. Então, se o Novembro Azul foi criado para ser o seu mês, vá atrás de um médico. Acabe com esse preconceito. Precisa sim fazer o exame de toque. Às vezes o médico também vai pedir o exame de sangue, que é o PSA. Porém, o exame de sangue, somente ele, não tem como dar indício que realmente está com câncer. Porque se o homem andar a cavalo, ter relação sexual, vai dar alterado o PSA. Então, associado o PSA com o exame de toque, aí sim o médico vai conseguir diagnosticar e ver realmente como está a sua próstata. Então, acabe com esse preconceito. Vá atrás de um médico. Procure amanhã mesmo um médico e faça os exames. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e acionar o sininho. E eu vou ficando por aqui. Um beijo e fiquem com Deus.